O que é o sotaque carioca? Eu não tenho nada a acrescentar aos colegas, acho que eles deram conta de tudo, concordo plenamente com quase tudo que disseram, em termos de fim de ciclo, do ponto de vista global. Agora, eu acho que existem poucos países que simbolizem mais fim de ciclo do que o Brasil nesse momento. Só que nós, como sempre, vamos um pouco mais além, a fim de vários ciclos no Brasil, não é um só, mas vários. O que está acontecendo no país é de extrema profundidade, gravidade, e é isso que eu vou tentar explicar um pouco para vocês, trazer a minha visão, obviamente, porque hoje não há um consenso no país sobre o que está acontecendo, eu vou trazer a minha visão, um pouco do panorama do que aconteceu. Existe uma enorme crise política e econômica que refletem muito mais do que a crise de um governo especificamente, é uma coisa bem maior. Primeiramente, o fim de um ciclo econômico, como eles colocaram, o fim de um das commodities, a própria queda do preço do petróleo, uma inabilidade do governo Dilma em reagir ou em conduzir, tomar medidas adequadas para superar essa crise que vinha de fora para dentro. Então, foi o erro das medidas anticíclicas. Dilma tentou fazer algumas coisas interessantes e recomendáveis, mas enfrentou a resistência, por exemplo, do setor financeiro. Ela tentou baixar os juros em 2012 e isso gerou uma perda de apoio do setor financeiro, que até então vinha apoiando o governo do PT, porque poucos setores ganharam tanto no Brasil durante o governo Lula e o primeiro mandato de Dilma como o setor financeiro. No momento que ela tende a diminuir os juros como uma medida para estimular o crescimento econômico no Brasil, ela perde o apoio dessa classe. Inúmeros erros na gestão da Petrobras, e eu não estou aqui falando mal do modelo, do marco do petróleo instituído pelo PT, que foi de fato um modelo muito interessante. Nós devemos, espero que o Brasil, acho que não vai acontecer, mas espero que o Brasil mantenha esse modelo, que é um modelo que beneficia o país produtor. Mas a gestão da Petrobras, o uso da Petrobras por fins políticos, atrapalhou bastante a situação do país como um todo na economia. E todos esses fatores juntos, ou seja, a perda de capacidade econômica, colocou fim a um sistema político, que é o chamado sistema de coalizão, sistema político de coalizão, é o presidencialismo de coalizão. O presidente só governa se ele tiver uma aliança muito espúria, espúria, não sei se é uma palavra que se usa, de coalizão. E aí, esse fenômeno de fracasso econômico, não digo fracasso, mas de crise, até porque há um certo exagero sobre a crise econômica do Brasil, do meu ponto de vista. Eu acho que nós já tivemos períodos de inflação muito maior do que está agora, mas parece que o Brasil nunca viveu nada pior do que vive hoje. Na verdade, já viveu. Então, há uma crise econômica muito profunda. Há, sem dúvida nenhuma, um rompimento do sistema político, que predominou durante os últimos 30 anos. e isso contaminou a sociedade e aí se criou um debate entre o que é melhor, o mercado e o Estado, isso voltou ao debate, o que é melhor, o crescimento ou a distribuição da renda. E a sociedade absolutamente se dividiu. O país hoje é um país fragmentado mesmo. Bom, esse foi um panorama econômico, muito resumidamente. Eu vou falar agora sobre o que é o sistema político que se rompeu. É um sistema que nós chamamos de parte de um processo de redemocratização. Então, é o fim do ciclo da redemocratização. Não é que o país esteja caminhando para um regime ditatorial, embora haja fatos alarmantes no Brasil em termos de rompimento da democracia nesse momento. Mas, quando se fala em redemocratização, é o período após a ditadura militar, um período em que nós passamos a construir as instituições democráticas. E nós, de fato, construímos essas instituições e elas agora estão passando por um teste. Então, o fim do ciclo é esse. É o fim do processo de redemocratização do país. Ele se tornou uma democracia, com todos os defeitos que os países latino-americanos ainda têm em relação à democracia. Mas, hoje, ela passa por um teste. E eu não sei se o Brasil vai passar nesse teste da redemocratização. Então, temos o fim da redemocratização. E por que ele se encerra? Porque houve, na minha visão e de alguns cientistas políticos, um erro muito grande, lá atrás, no passado, uma falta de aliança entre os dois partidos mais representativos da sociedade, que é o PSDB e o PT. Esses dois partidos deveriam ter se unido, embora tenham visões diferentes de mundo, para acabar com esse sistema de coalizão, que é um sistema em que a política é feita como se fosse comprada num supermercado. Os políticos têm seu preço e você escolhe e paga o preço que ele cobra por isso. O PSDB e o PT não conseguiram fazer isso e, com isso, perpetuaram um fenômeno chamado PMDBismo. Porque o PMDB é o maior partido do Brasil, não é o PT, não é o PSDB. É um partido que não tem projeção nacional, mas tem tremenda projeção municipal, regional. Então, é impossível governar sem a ajuda do PMDB. E o PMDB é o partido varejista. Então, quando o PT ganhou, era o momento, talvez, de se juntar ao PSDB e isso não aconteceu. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o presidencialismo de coalizão, hoje, o PMDB, o PT e o PSDB juntos não chegam a ter 50% do Congresso. Ou seja, é impossível governar. Imagina sem o PMDB. Mas a base do governo, Lula, enfim, Dilma, contava com o apoio do PMDB, não tinha o apoio do PSDB e de micropartidos. Hoje, o Brasil chega a ter, se eu não me enganar, 35 partidos. Eu acho que é o país com o maior número de partidos no mundo. É absolutamente inviável esse sistema. O Lula, de fato, há versões diferentes sobre o que ele fez e o que ele não fez. Em termos, ele foi um grande estadista do ponto de vista da distribuição social, do aumento da renda. Ele, de fato, deu ao Brasil um protagonismo inédito na história do país. Mas ele aprofundou esse sistema de presidencialismo, de coalizão. Porque até na tentativa de afastar um pouco o peso do PMDB, ele acabou causando mais essa fragmentação partidária. Enfim, nós acirramos esse problema. Além do fim do ciclo da redemocratização, temos um fim do ciclo desses partidos que fizeram a redemocratização. O PSDB tem uma crise tremenda, eles não se entendem entre eles. Tem uma briga entre os mineiros, os paulistas, entre a velha geração, que é o José Serra, e os mais novos seriam o Aécio Neves. O próprio PT se dividiu em algum momento entre os dilmistas e os lulistas. E hoje até o PMDB já se encontra bastante dividido. Então, o país está numa situação caótica de quase ingovernabilidade. E o fato da crise dos partidos, do PSDB e do PT, e a falta de união entre o PSDB e o PT, na minha opinião, levou a maior projeção do PMDB hoje, e com isso espaço para que haja um governo muito neoconservador. Hoje nós temos no Brasil, é um governo interino, que provavelmente vai ser permanente, muito neoconservador. Eles são extremamente conservadores do ponto de vista político e social, e extremamente liberais do ponto de vista econômico. Então, é um cenário, é o T-PAR brasileiro, mais ou menos assim. Bom, isso tudo, esse fim do ciclo também refletiu uma inquietação na sociedade, que reflete um pouco o que nós discutimos hoje à tarde, da frustração dos jovens, porque o PT fez uma inclusão social. Mas essa inclusão social, como aconteceu na Espanha, como aconteceu em tantos países, os jovens ascenderam socialmente, culturalmente, mas não encontraram a resposta econômica. Então, isso gerou uma frustração. Então, a crise do governo do PT começa mesmo, como é que isso é difícil a gente achar o ponto, que pode começar no Mensalão, em 2005, mas a gente pode marcar também como sendo o ano de 2013, que foram os movimentos de junho, que se pensou que ia ser uma coisa tipo a Primavera Árabe, e era um movimento amorfo, sem ideologia, conduzido por uma elite, uma juventude de elite, que brigava pelos 20 centavos da passagem de ônibus, do transporte. E isso se propagou para a sociedade e acabou sendo apropriado por um setor muito conservador da sociedade, a classe média. Ela, sim, ganhou... Como é que eu posso dizer isso? Essa classe mais conservadora, apoiada e muito incentivada pela mídia, dominou o discurso. Então, o discurso do PT, da distribuição social, da inclusão, da diminuição da pobreza, que havia sido tão vitorioso nos últimos anos, cedeu espaço para um discurso exclusivista, elitista, e de questionamentos muito ambíguos na sociedade. Então, a mídia muito conservadora deu voz a essa classe que ficou calada enquanto houve crescimento econômico. Quando o crescimento econômico acabou, essa classe foi às ruas para cobrar a sua parte maior do bolo, digamos assim. A Dilma teve um papel nessa situação porque, não sei se vocês acompanharam na época, 200 mil brasileiros andaram nas ruas em 2013 reclamando alguma coisa que eles nem sabiam o que era. Pessoas de várias classes sociais, vários interesses. E havia violência, o foco da ira era os governadores, tanto do PT, do PMDB, do PSDB. E a Dilma chama a responsabilidade para o governo federal naquele momento e propõe uma reforma política, ou seja, acabar com aquele sistema, por exemplo, de presidencialismo, de coalizão. De fato, ela consegue acalmar a situação no país, mas ela promete uma coisa que ela não consegue entregar. E, com um agravante, ali ela perde o apoio do PMDB, porque tudo que o PMDB não quer é que se acabe com o PMDBismo. Então, esse foi o início do fim do governo Dilma. Claro, é uma maneira um pouco apressada que eu estou falando. E aí tivemos uma eleição muito apertada que aconteceu já no início da Lava Jato, que é essa operação de investigação sobre corrupção, e que a sociedade brasileira crê com muita certeza que a corrupção começou no governo do PT e, obviamente, vai acabar assim que o PT deixar o governo. parece que se esquece todo o processo anterior. Claro, o PT, e esse é um erro do PT, ele não mudou essa dinâmica do uso das empresas estatais para os benefícios políticos. Isso é um erro da esquerda muito grande. bom, a eleição da Dilma ocorreu nesse cenário, ela ganhou por muito pouca coisa, muito pouca diferença, o PSDB não se conforma, especificamente o Aécio Neves não se conforma, e como ele é membro de um partido que está dividido, que nas próximas eleições, de 2018, dificilmente o Aécio teria fôlego para se manter como candidato, o que ele faz? Ele acelera um processo de questionamento da validade das eleições. Isso tudo somado ao processo da Lava Jato, à judicialização da política naquele momento, vai levar ao que nós vimos que é o impeachment da Dilma. Bom, temos então um sentimento de antipetismo, o PT encarna a corrupção, a sociedade movida um pouco por um movimento de governança internacional que tem como foco a corrupção, se houve uma época em que se levava a democracia, e ainda se leva a vários países, hoje ainda se trabalha muito, já se começa a pensar numa governança sobre a corrupção. Esse é um movimento que a ONU faz, encabeçado pelos Estados Unidos, tudo mais. Bom, temos um país com crise de identidade. Nós nos descobrimos uma sociedade muito conservadora, que no carnaval tudo pode, mas no dia a dia nada mais. Bom, eu vou pular aqui para encerrar com a questão, a minha visão sobre a política externa, a política regional. Acho que o Brasil, sim, veio perdendo o protagonismo desde o governo Lula, a Dilma por opção, por estilo, por se acercar de pessoas que não tinham tanto interesse na política externa, e também porque o Brasil está vivendo a sua crise econômica a partir de 2012. O Brasil perde o protagonismo e eu acho que agora, com o José Serra na presidência, a tendência é perder ainda mais o protagonismo. Eu discordo de você, porque você falou que acha que daqui a dois, três anos o Brasil vai continuar pleiteando um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eu acho que não. Eu acho que nós abandonamos uma diplomacia presidencial e vamos para uma diplomacia empresarial. Eu acho que essa é a minha intuição. Mas é muito cedo para falar, é claro, nós não sabemos. Até porque cada dia é um político que surge denunciado na Lava Jato e o Serra também está sendo investigado na Lava Jato. Acho que há uma perda de protagonismo, há uma retração do regionalismo, uma tendência do Brasil a procurar os acordos bilaterais, uma aproximação com os países do centro, Estados Unidos, China, e a manutenção da baixa institucionalidade dos organismos regionais no que depender do Brasil com o governo atual. Essa é uma visão. O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Acho que eu vou encerrar porque o Andrés vai me... É isso. Então, nós temos o fim de vários ciclos no Brasil. Da política externa, da política regional, da política econômica, que agora se tornará mais liberal e, sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu esqueci de falar, uma nova geração que não se vê identificada por nenhum dos partidos. Então, o que surgirá, não sabemos ainda, porque o país está passando por uma transformação radical. É só o que eu posso dizer. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.